Olá, seja muito bem-vindo, mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Mais de 20 pacientes com câncer foram evacuados de gás e conseguiram chegar à Turquia, onde vão receber tratamento adequado depois de deixarem a guerra. Dois aviões com pacientes a bordo pousaram no aeroporto de Ankara, pouco depois da meia-noite no horário local. O ministro da Saúde turco informou que, no total, cerca de 40 pessoas, 27 pacientes e 13 acompanhantes foram trazidos do Egito para a Turquia. Todos os pacientes que chegaram são pacientes com câncer. Também há pacientes que foram acompanhados principalmente em nosso Hospital da Amizade Palestina-Turquia. Apenas um paciente tem uma doença sanguínea, mas ele é irmão de um de 15 anos que foi trazido para transplante de medula óssea. Todos os outros são pacientes com câncer. Ankara enviou vários aviões de carga e 66 toneladas de ajuda e aguarda a aprovação do Egito para instalar 10 hospitais de campanha em Rafah, o que permitiria o tratamento dos palestinos feridos e doentes. A Turquia, um tradicional apoiador da causa palestina, condenou veementemente os bombardeios em Gaza por parte de Israel, que, segundo o presidente Recep Tayyip Erdogan, é um Estado terrorista. O exército israelense afirmou nesta quinta-feira que assumiu o controle operacional do porto de Gaza, uma infraestrutura crucial no território palestino. Esse é o 41º dia de guerra entre Israel e Hamas. Até agora, foram confirmadas 12.902 mortes, cerca de 11.500 do lado palestino e 1.402 do lado israelense. Vale destacar que os números não puderam ser verificados de forma independente. O exército israelense afirmou nesta quinta-feira que assumiu o controle operacional do porto de Gaza. A infraestrutura é crucial para o território palestino. O exército afirmou em um comunicado que a Operação Conjunta das Forças Blindadas e Navais permitiu, nos últimos dias, tomar o controle operacional do porto de Gaza, que estava sob controle da organização terrorista Hamas, e acrescentou que o movimento palestino usava o porto como centro de treinamento para suas forças de comandos navais, para planejar e executar ataques terroristas navais. A guerra começou com o ataque sem precedentes do Hamas em solo israelense dia 7 de outubro. Aproximadamente 1.200 pessoas foram assassinadas durante as ações, a maioria civis. Em represália, Israel bombardeia incessantemente a faixa de Gaza, submetida a um cerco quase total. Os bombardeios israelenses já deixaram 11.500 mortos, a maioria civis, incluindo 4.700 menores de idade. As informações são do governo do Hamas, que controla o território palestino. Que a exposição ao calor excessivo pode prejudicar a saúde, todo mundo sabe e muito se fala. Um novo dado divulgado pela revista científica The Lancet gerou preocupação. As mortes de idosos com mais de 65 anos relacionadas ao calor aumentaram 85% em 2020. O estudo com mais de 114 cientistas e pesquisadores de 52 instituições do mundo mapeou as mortes de idosos causados ou relacionadas ao aumento da temperatura. De acordo com o relatório da revista científica The Lancet, a causa das mudanças bruscas na temperatura é o aquecimento global, no caso potencializada por atividades humanas. Acontece que a OMS alerta que a população acima de 65 anos e os bebês são vulneráveis quando expostos ao calor. Há maior exposição a doenças infecciosas, como dengue, malária ou outras viroses. O alerta atenta que as ondas de calor serão mais frequentes nos próximos anos. Estima-se que 525 milhões de pessoas podem sofrer de insegurança alimentar entre 2041 e 2060. De 1990 a 2000, as mortes relacionadas ao calor de idosos de 65 anos aumentaram 85%. O alto comissário da ONU para os direitos humanos classificou como extremamente graves as violações a direitos humanitários na faixa de Gaza. Ele afirmou que os dois lados, tanto Hamas quanto Israel, cometeram crimes de guerra. Em uma sessão de informações para os países membros da ONU em Genebra, Volker Turca afirmou que as alegações são extremamente graves sobre profundas violações do direito humanitário que exigem a total responsabilização. As declarações foram dadas após uma visita ao Oriente Médio na semana passada, durante a qual advertiu que as duas partes, Israel e Hamas, estariam cometendo crimes de guerra. Turca não conseguiu entrar em Israel nem nos territórios palestinos, apesar de ter solicitado autorização. Em 7 de outubro, o Hamas executou um ataque surpresa no sul de Israel e matou 1.200 pessoas, além de sequestrar outras 240 de acordo com autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o grupo palestino e passou a bombardear diariamente a faixa de Gaza. Mais de 11 mil palestinos morreram nos ataques. O autocomissário da ONU declarou que a guerra vai além de Gaza e se mostrou preocupado com a intensificação da violência e da discriminação contra os palestinos na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental. E a Amazon começou a utilizar robôs humanoides para repor estoques. Os chamados Digit são um modelo que ainda não foi totalmente testado e aceito entre os empregados, que têm medo de que eles os substituam num futuro próximo. A empresa de comércio online tem feito esforços para cada vez mais implementar a força de trabalho robótica em suas operações diárias, como nas entregas em domicílio. Agora a empresa começou a integrar o modelo de robô Biped, chamado Digit, nas tarefas de alguns armazéns. O novo funcionário tecnológico desenvolvido pela Agility Robotics possui cerca de 175 centímetros de altura e pesa por volta de 65 quilos. Ele consegue fazer ações repetitivas, andar para frente, para trás e para os lados, além de ser capaz de carregar objetos não tão pesados. A principal intenção da empresa é ajudar seus colaboradores na reciclagem de sacolas, um processo extremamente simples e repetitivo. A opinião dos trabalhadores sobre seu novo colega ainda não está formada, já que alguns podem estar olhando para o Digit como uma ameaça que pode roubar o emprego deles no futuro. Mas a Amazon já deixou claro que ele foi criado para ajudar os humanos e não substituí-los. Mas, segundo um comunicado de imprensa da Amazon, disse que há uma grande oportunidade de escalar uma solução de manipulação móvel, como o Digit, que pode funcionar em colaboração com os funcionários, já que as pessoas são fundamentais para o processo de realização. Tem a capacidade de pensar em um nível superior, a capacidade de diagnosticar problemas e que sempre precisarão de pessoas para trabalhar. Bom, essa edição fica por aqui. Eu te agradeço pela companhia e te convido a continuar ligado em nossa programação, porque daqui a pouco, às 13 horas, a Daniela Parisi volta com mais informações e o balanço das notícias da manhã. Até mais!